O tempo passa, 41 minutos de partida, torcida brasileira. Um para o Corinthians, dois para o Palmeiras, etapa final. Bola movimentada, recupera o defenso, o Corinthians na condição, soltando para Nair. Nair no ataque, então, imediatamente para Revilino, dá para Ney, Ney de Asela, entrou de Jaume, derrubado, Ney, pênalti! Ney penetrou em Bavio, entrou de Jaume em cima dele, cai Ney, o árbitro marca pênalti, Zé Paulo. Perna como alavanca de Djalma Santos contra o jogador corintiano Ney. Não há dúvida alguma quanto à legitimidade da penalidade máxima apontada por ontem, Aires de Abreu. Houve a falta penal cometida por Djalma Santos. Ney penetrou, e por que não, talvez, uma infelicidade de Djalma Santos, na tentativa de desespero de aliviar, acaba derrubando Ney, e o Corinthians encontra grande chance de empatar a torcida brasileira. O tempo passa, 42 minutos de partida. Palmeirantes reclamam da decisão de Odeário de Abreu, mas prevalece a sua indicação. Bola colocada no terreno, e parece que será exatamente Mané Garrincha, o encarregado de movimentar, pela sua experiência, ninguém mais do que ele para carregar esta imensa responsabilidade. O empate a esta altura, seria um grande resultado para a equipe corintiana. Bola no terreno, expectativa tremenda no Pacaembu, torcida brasileira. Dois para o Palmeiras, um para o Corinthians. Faludir no gol, Garrincha para bater. Árbitro colocado, 43 minutos de partida, torcida brasileira. Pronto Garrincha, apito juiz, correu Mané, chotou, segura Valdir. Defendeu Valdir, segurando espetacularmente. Impressionante Valdir. Defesa monumental, torcida brasileira. Foi no canto certo e segura com firmeza, Zé Paulo. Emporia dos jogadores de defesa do Palmeiras, que ficaram desesperados com a marcação de Odeário de Abreu, inclusive de Jaume, a Dias e Swing, chegaram a ir até Garrincha, pedindo para que ele chutasse fora. Ele chutou em direção ao canto direito. Valdir para fazer a mais linda defesa da sua vida, Fiore. Consagra-se, Valdir, torcida brasileira. Segurando espetacularmente, no canto direito da Cidadela o de verde. O time...